De forma aqui, eu estou dando início a um programa que eu tenho muitas vezes, especialmente que eu tenho que compartilhar e também donar uma ideia a Inglaterra de Bomes, o pensamento. Esta trata, não sei a minha mente. Então, eu falo, bom de mente, onde a minha mente está? Preguntam como eu posso sentar com ela, mas a minha mente está atrás. Então, não sei a minha mente, a minha mulher, eu falo, como eu posso chamar ela? É um momento aqui. Eu também, por dia, fiz um rato com um bom, para assim que não vou poder refletir para quieto e meditar para mais pessoas, para assim que não ajudá-lo, para eu adiantar uma boa forma de pensar. Então, também, na final, se você está interessado para fazer perguntas, se você não vai tratar esse assunto ou não, o número vai aparecer no WhatsApp, é 6941999. Mas a gente começa hoje. Uma pergunta que eu me lembro. A minha mulher, eu me escuta e vou pensar, quando você diz o que pensa? O que você pensa? E aí você está? Ios falam. Eu posso falar. Quando você está com a sua mãe, isto eu vou não tapar. Mas isso é uma realidade. Mas isso é verdade. O que você pensa é isso, e você está. Então, a palavra de Deus está indicando diferentes caminhos, mas cientificamente eu quero fazer um tipo de coisa, de uma boa mente. Se eu encontrar uma boa mente, você pensa, minha mente, meu célebre, meu coração. Pregunta não como portanto, você pensa, mas o que está acontecendo? A boa mente está conectada com o célebre, e não está bom célebre, sim. Se tiver confusão, você pensa, a mente não está bom célebre. Não, a mente é que você pensa, a sentir, a escolha. Isso é a área aqui. Então, o material é que pensa, a sentir, a escolha. Isso é de cinco sentidos, não? Pois, agora você olha algo, e acaba você olha, você pensa, e informa. Então, é forma aqui para concretizar o pensamento. E também, se você sentir algo, com uma boa mãe, caliente, frio, ou com uma língua, tem um smac, tudo isso aqui não está registrado e acabou. Ok. Pode saber, como é que não sabe o que você disse? E, final, está com tudo o que você está absorvendo. Se é de bom sentido, não? É a forma do meu pensamento. De como? mas sobre esse é esse sítio de bom pensamento bom mente tem sítio caminando o pensamento você sente para você escorrer agora uma amiga vai cutores aqui dan e o que é que vai conectar com a bota pensa é analisar o próprio aqui passou nossa de um temporada que em verdade o que pensamento tem roupa whatsapp 30 não tem roupa de nam bota mira cuta negativo a bota queda pensa tembio a bota beitro me ora beitro me bota pensa a bolo que vai mirar a tua influência negativo aqui tá queda bem beckman era um filme de bom pensamento na tabera é tão eixo pero amor toda avalancha de informaciona aqui a bota sintaco na es más não solamente informaciona com bota raya pero bom é situação tambe anto me ta quereta net um momento roupa oportuno a walking netamente de temporada que no está aqui e início tambe de e momento que me tabai dedicar na abo mas que tá 10 de 5 minutos passina que na nos por ajuda outro passador de temporada com o checo tá 10 bureau a toda tembrada por a manhã trabou até pensa e sembrutá e bussa crescendo como um jovem me tacou herroba e via botarmore passa de temporada caminda muita tenta outro atomi defensa tabatata ora nantem tamimita vista lá lo que avisa tá bom e reflete. Esse é também um outro ponto que a gente diz para a gente, que na holandês você sabe o que você quer dizer bem, você vai ter uma boa deficiência para se refletir. Então, essa é também a defesa, como muito, a gente cresce para a hora rural, hora de bullying, tentamento, para poder defender o mesmo. Ok. E eu vou dar um bom pensamento, não? Eu vou dar um bom pensamento, mas eu vou dar um bom pensamento. Um bom pensamento não está começando a fazer algo, mas o que eu vou pensar, eu vou sentir e eu vou escolher para eu actuar. E agora eu vou escolher para eu actuar o que eu vou fazer. Uau! Esse é o que eu quero dizer, eu vou pensar, eu vou escolher. Então, eu vou elaborar um aspecto aqui. E a palavra está bem claro que Deus está sondendo o coração de gente. Agora eu vou pensar que a minha mente acaba e tem uma conexão e é uma senhora que eu celebre. Agora eu registro isso aqui e agora eu vou a acção que está chegando. Agora vamos, o que eu vou estar pensando? Eu soube uma coisa que eu não sei, mas é um momento aqui. É o meu mente. Eu vou dizer que o meu mente tem? Hum! No físico eu não vou dizer que o meu mente não tem. Mas se você lembra essa matéria, o meu mente, onde eu penso, se você escolher essa grande matéria que você lembra. Mas o povo captava o meu mente sim. Do que eu controla ele? O que você pensa? Eu vou escolher. Aqui, o meu amigo diz que o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, para eu escolher e aceitar o que eu vou pensar. E a palavra está bem claro que o meu irmão tem. O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho um bem certo. Se o que eu estou pensando não está comendo. Um pensamento negativo, um pensamento de rábia, um pensamento de o que eu estou tendo no coração, não está comendo. É mais, o meu pensamento está dando os sentimentos atrás. Eu vou pensar em um grande, quase que eu tenho. É o pensamento que está crescendo. É o sentimento que está registrado. Eu vou estar bem em um momento crítico. O que eu vou escolher para rábia? Se eu tenho um momento que eu penso e sinto, eu vou escolher. Eu vou ter uma responsabilidade de meu irmão para escolher. O que eu vou fazer depois de um momento que eu penso e sinto. Eu vou decidir que eu não estou com o meu irmão para me seguir pensando. Mas o que está acontecendo? O pensamento vai virar um filme. Eu vou experienciar isso, sabe? Com o meu irmão avisava algo. Então, depois, eu vou seguir pensando. Ele vai virar um filme. É protagonista. É uma pessoa que tem um eixo, não é? Então, assim, é um sonho, não é? Porque o meu irmão vai seguir mais profundo. Então, o que nós temos que deixar aqui no nosso tempo é o tempo. É o tempo que eu quero usar aqui no nosso paciente. Então, a pessoa é aqui. Escoge o que eu vou permitir o meu irmão de pensar. Pense o mesmo tempo. Nesse momento em que eu penso e sinto, Escoge o que eu vou permitir dentro de meu coração. Então, no momento em que eu registro o seu cérebro, é sentimento que há um lugar em meu coração. Se a palavra diz guarda o meu coração para tudo o que eu tenho que guarda, então vai começar a sacar o que não está comigo. Passando aqui, vou portar em paz. Tudo o que está quita a relação entre Deus e Deus desce e dige-lhe para ter paz em meu coração. Eu tenho que dizer que não é tudo o que eu tenho que ter paz, que ter paz na situação, que ter paz na casa, que ter paz em minha relação. Eu tenho que dizer que eu tenho que meditar em paz. Essa palavra precisa meditar em paz de dia e noite. Para sobra, é uma matéria que eu vou formar, que ter paz. É mais, tem que ser o químico em paz e serotonina de um célebre. Eu sei que o médico é o químico que dá uma tranquilidade. Como entretanto, se eu estou arrabiando, se eu estou pensando, eu estou alterando o sangue. Eu estou começando a virar mais fluido, mais ligado. E eu estou colocando o cortisol dentro do dano para o veneno. Então, para me recapitular, eu estou demorando. Eu estou falando que você está em minha mente, agora eu estou pensando que você tem aqui. Eu estou falando de minha mente. Vai ter tempo para nós dominar nós mentes e existências para o vosso que eu tenho Cristo. O mesmo que eu tenho Cristo que ela tem. Tudo o que é bom e agradável e que vale a pena para honrar a pensar e fazer. Diz-se de Aue, não podemos dirigir o meu pensamento para uma maneira de pensar assim. Pensa, sinta, escolha Aue. Escolha para que a mente está em mente de Cristo. Eu tenho poder. Não negligenciar isso aqui. Para que eu não vou portar um paz no meu coração. Um paz que está sobre passar todo o conhecimento e o compreendimento. Isso aqui é o que Deus quer donar. Pois, isso aqui é a nossa primeira parte. Diz em minha mente, o que é bom? Vou poder mandar via WhatsApp, 6941999. Se você tem uma pergunta, nós o dê com ele. Específicamente a base de uma pergunta. Está um prazer de minha parte. Não está, siga elaborando essa aqui. Pensa, sinta, escolha. Mas o momento é tão importante. Tome só para ter a mente de Cristo. Para ser de que não viva uma vida na paz com Deus. E na paz com o homem e com o próximo. Deus bendição a você. em quem já está dizendo que eu tenho uma vida na paz. Ele não vai ficar com Deus. o将iro com o pé.